A dica de hoje eu quero mostrar para vocês como a gente amarra as telas, as telas do degrau Nossa, aqui a gente está usando o ferro 10mm, então confere aí que vai ser um vídeo bacana Lá na banca a gente amarrou dois E agora aqui o terceiro e o quarto Esse é o terceiro A gente corta ele com um metro, tamanho dos outros Entorta ele ao meio Para ele fixar na viga central Então a gente amarrou ele na viga central Lá na telinha do degrau Então olha Lembra como eu falei para vocês? Quatro Dois O terceiro Passamos por baixo da ferragem Por baixo da viga E o quarto a gente fez um L E mandou ele aqui Nesse No ferro contrário Esse é do lado direito Colocamos no ferro do lado esquerdo E agora eu vou colocar outro aqui A gente vai colocar no ferro do lado direito Para dar um negativo Para ficar o balanço do nosso degrau Não ter perigo de De quebrar Então é um jeito simples e fácil O resultado fica bem bacana Então a nossa tela fica fixada na Na viga central Show de bola Esse da esquerda Pega aqui na direita Da ferragem E o da direita Pega na esquerda Agora é só amarrar Pega na esquerda Olha aqui Estamos colocando as travessas Em cima Dos ferros maiores Que aí a carga Transferida Para esses ferros maiores E os ferros maiores Transferam as cargas Para a nossa viga central Automaticamente A viga central Automaticamente A viga central Vai distribuir Na carga Tem a broca aqui Tem os pilares A gente Uniu a viga Lá no meio Da escada Lá no patamar Em leque Para não ter perigo De ceder A nossa escada Gostaram? Um vídeo bacana Relacionado a ferragem Siga a gente Lá no nosso Instagram E também Na nossa página No Facebook É Arroba De Paula Construcões No Exército No final Então obrigado Por assistir o vídeo Fique com Deus E até o próximo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma